São momentos, né, Léo? Já que você entrou nesse momento, eu queria que você me compartilhasse a sua mais pura verdade. E eu sei que você não tem esse problema. Você errou e errou feio. Cara, eu errei. E por eu ser quem eu sou, isso toma uma proporção muito maior. E acho que está muito alinhado com a frase do tio Ben. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E eu não posso negar a responsabilidade que eu tenho de ser exemplo, de ser líder de milhões de pessoas e diretamente, indiretamente. E recai sobre mim essa responsabilidade. Então eu errei, fiz uma brincadeira infeliz, onde ela ainda pôde ser colocada pela mídia fora de um contexto que a englobava. Então, estava o dia inteiro falando espanhol, explorando o lado lúdico do idioma. E ao me referir de maneira infeliz a uma criança, como traficante, falando em espanhol, logo em seguida entrando num depósito onde tinha um barris e continuando, esse ambiente lúdico que não tinha a ver com a realidade, isso foi pego dentro desse contexto, esses 15 segundos de um único story que se encaixava dentro de um contexto, foi colocado de uma maneira mais infeliz ainda. Mas, cara, acho que erros acontecem, é importante reconhecer, se desculpar e fazer o possível para que ele seja reparado e seguir em frente, porque não são nossos erros que nos definem. E nem só os nossos acertos. E nem só nossos acertos. Acho que a gente é um mix. Eu li bastante coisa sobre erro, para, de fato, entrar nesses tempos também. Eu tive, por ignorância, uma fala transfóbica, onde eu me referi a uma transexual como um, entre outras coisas, e isso também me levou a uma grande pesquisa sobre o assunto. E isso eu acho que é a parte positiva do erro. A gente reconhecer o erro, refletir e mudar de postura. Se o erro te gerar isso, você vai encarar o erro de uma maneira positiva. Agora, se você encarar seus erros de maneiras diferentes e não aceitar que você errou, querer negar que você está errado, aí você começa a canalizar a tua energia para um lado que não vai te levar para a evolução. Então, assim, como eu falei, quem me acompanha não me acompanha por isso, mas a mídia me destaca muito por esses deslizes, porque também é um mecanismo de ódio, né? Se você pegar qualquer nome e colocar, como aconteceu com você, pegar um fragmento de 15 segundos e te colocar como um cara que usa do machismo e tal. E, tipo, quem conhece a tua essência sabe que você não fez por mal e sabe o que você prega no seu trabalho, através do jornalismo, através de conversas. O que você quer levar, você deixa bem claro isso no começo desse podcast. Qual que é a sua intenção? Mas se você pegar alguma coisa fora do fragmento e falar, pô, no momento que você errou e colocar isso dentro de um, em cima de um palco, de um pedestal, as pessoas vão atacar, vão vaiar, vão ter esse tipo de reação. E é triste essa relação com a mídia, né? Porque me gera traumas. Várias das vezes que eu me abri para a mídia ou que a mídia foi tocar nos assuntos, eu sempre senti um mecanismo de cliques, de engajamento, que não necessariamente querem refletir a minha essência, querem, de fato, algo investigativo, tipo, mostrar o que sou, e sim mostrar o que vende. Então, tipo, o ódio, o erro, o deslize é um mecanismo. Então, tipo, isso é uma parada que não acontece só comigo, tipo, são, a gente escuta muito falar, sei lá, do peso dos tabloides britânicos com a Amy Winehouse, quanto isso contribuiu para ela ter o fim que ela teve. Numa época que não existia uma mídia digital extremamente desenvolvida como nós temos hoje em dia. Que ainda nos permite nos colocar sem filtros de qualquer portal, né? Porque você vai dar uma entrevista, eu dou entrevista para a revista, cara, vira outra parada, tá ligado? Eu não, eu, eu, os últimos convites que eu tenho recebido para falar com a imprensa, eu falo que não. Tipo assim, um lugar onde eu deveria me sentir honrado pelas pessoas estarem atrás de mim, assim como já me senti várias vezes, gerou-se um trauma em mim, porque, pô, tem gente que, tem gente que gosta, tem gente que não, e cada um expressa seus gostos pessoais nos seus textos, e eu falo, pô, não preciso virar refém do que um repórter vai escrever de mim. Eu tenho minha própria plataforma, onde eu me comunico, e eu coloco, vou abrir um negócio, pô, não quero imprensa. Eu mesmo vou fazer a cobertura. Ah, vou lançar um produto. Não, não quero falar com a imprensa. Isso, infelizmente, né? Porque tem muita gente legal que eu conheço e que tem essa abertura, como é teu caso, mas tem gente que, pô, eu não tenho como conhecer todo mundo. E tem gente que tem más intenções, então é uma relação complicada. A gente precisa, é interessante você me falar isso, porque muita gente pode, inclusive, Léo, me criticar por estar te entrevistando, por abrir um espaço. Como é que você vai abrir espaço para um cara que chama uma criança de traficante? É um tipo de apontamento. Você concorda que tem esse tipo de interpretação e, eventualmente, vai surgir. Eu sei que as pessoas vão falar, como é que eu vou? Só que o fato de eu te admirar, e eu te admiro. Eu te admiro como pessoa, como empreendedor. Isso não significa que eu sou conivente com o seu erro. Sim. E o fato de você gostar de mim não significa que quando eu errar, a sua sala, o Ivan está certo. Isso significa que nós temos respeito pelas características um do outro. Não, e entender que todo mundo erra, né? Tipo, nesse ambiente, eu vejo muita gente falando, pô, para de passar pano, não passa pano. E, tipo, não é passar pano, é entender que todo mundo está disponível ao erro. Assim como vários amigos meus tiveram atitudes, pô, que eu não concordo, eu não deixei de estar ao lado deles, me posicionar ao lado deles, como, pô, o cara errou, mas não é por conta disso que ele é isso. Porque pegar um fragmento de 15 segundos e falar, pô, o cara é isso, ou isso reflete tudo o que ele é, não é, tá ligado? Tipo, eu não costumo, eu não tenho hábito, eu não ataco as pessoas, tipo, que erram, porque é um momento de vulnerabilidade da pessoa, e quando as pessoas erram, eu me posiciono ao lado delas, porque é do ser humano cometer erros, e quando você tem alguém que se posiciona do seu lado, e todos os erros que eu cometi que vieram a público, meus maiores avanços foram com as pessoas que realmente deveriam se sentir mal com a minha fala, com a minha atitude, se posicionando ao meu lado, não tipo, ah, você errou, eu estou contigo, mas tipo assim, ah, você errou por isso, 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 eu, pô, entendi o meu erro, entendi onde eu errei, o que que eu posso fazer para melhorar, que caminhos podemos seguir, e o que que a gente pode construir junto. Porque, cara, na nossa essência, na minha, pô, eu só quero botar todo mundo para cima, quem convive comigo, quem, quem me acompanha mais de longe, pô, qualquer coisa assim, é, reconhece essa essência que eu tenho, não é porque, pô, não vai, não, isso, e eu falei também isso na minha, quando eu me retratei, que nem sempre nossas intenções estão 100% direcionadas às nossas ações, às vezes, há um desvio, às vezes a gente tem uma ação que não está conectada com as nossas ações, e isso... Com as nossas intenções, né? É, com as nossas intenções, e isso, pô, está presente na vida de todo mundo. E como você bem falou, tipo, a gente não é só nossos acertos, nem nossos erros, tipo, eu nunca vou me colocar, não quero que também me coloquem num nível, pô, o cara empreende desde cedo, fez empresas de sucesso, ele é muito foda, ele é demais, tipo, não, não é assim, e também não é, pô, o cara, o cara é um babaca, falou aquilo aquela vez, tal, 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 tipo, eu acho que todo mundo está vivendo uma vida de... A vida é feita de altos e baixos, o mundo gira, e a gente, nesses altos e baixos e nas voltas do mundo, a gente tem que buscar evoluir, ser melhor que ontem, e isso eu tenho certeza que eu estou atingindo esse objetivo pessoal, que é evoluir. Quanto maior a sua projeção, a sua visibilidade, maior a sua responsabilidade também, você citou essa frase, faz muito sentido, porque creio que grande parte das pessoas que estão nos acompanhando aqui nesse podcast não sabe o que é ser cancelado, as pessoas não sabem. Eu já passei por isso, recentemente, como você mesmo citou, num episódio com a Karen Jones, tive uma frase infeliz, mal colocada, me desculpei, aprendi com ela, aprendi de pronto. Esse é o bom fruto, assim. Me gerou uma grande reverberação, porém ela estava num contexto que não necessariamente é o contexto ideal, que ela deveria estar. Mesmo assim, eu sou só agradecimento. Se eu pudesse voltar atrás, eu não queria me desvencilar desse, me livrar desse episódio. Ivan, você volta atrás do tempo? Não, cara. É por meio dos erros que a gente mergulha dentro da gente e essa dor que ele nos revela, ela abre um portal para você mergulhar no que de fato estava sendo feito de forma errada e de forma estrutural.